A torre de reconhecimento está online. O inimigo está nos investigando. O inimigo nos encontrou. Andem longe. Capitando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Aliados iluminados. Perdemos o objetivo. A torre de reconhecimento. A torre de reconhecimento. A torre de reconhecimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vai a granada de flecha Estão atirando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL